Bom dia a todos, obrigada pelo público que está assistindo ao nosso debate. Na verdade, a ideia é realmente que seja um debate não só das quatro mulheres que estão aqui à mesa. Então, vamos começar falando o nome da mesa aqui, do painel, que eu não estou com ele à mão agora neste momento, que a rede não entrou. Mulheres na TI, o par XX no mundo Python. Então, a gente tem aqui a Rafaela, eu, Tânia, a Luciana e a Melissa. Falando em que trabalha e depois a gente pega alguns pontos meio complicados no nosso dia a dia de mulher. Bom dia a todo mundo. Queria agradecer pelo convite. Eu sei que, infelizmente, não tem muita gente para a gente convidar para o painel. Porque a gente olha na conferência toda a quantidade de mulheres ínfima, perto da quantidade de homens, inclusive palestrantes. Então, acho que é óbvio que a gente tem que conversar sobre o assunto. Então, tá, vou me apresentar. Meu nome é Melissa. Eu não sou de TI, então já vou começar errando o nome do painel, porque eu não sou de TI. Mas eu trabalho, eu sou professora de matemática na Universidade Federal de Santa Catarina. Sou matemática e trabalho com matemática aplicada, especificamente otimização, análise numérica, computação científica. Então, eu estou aqui na conferência mais para falar da minha experiência com computação científica e começando a usar o Python. Então, sou iniciante no Python. Acabei de chegar na comunidade, assim, né? Então, é a minha primeira vez que eu venho a Python Brasil. E, assim, eu acho que, para mim, esse painel é interessante para a gente pensar em soluções. Eu acho que mais do que pensar nos problemas, porque a gente vê que, felizmente, eu acho, na comunidade Python, a gente tem uma comunidade muito boa e muito receptiva e muito aberta. E eu espero que isso permita uma maior aproximação das mulheres, né? Porque, infelizmente, a gente vê que não tem. Então, mesmo sendo uma boa comunidade, a gente está ainda com um número baixo de mulheres, né? Então, eu acho que a ideia é pensar em soluções, pensar em alternativas e caminhos para a gente proporcionar que as mulheres venham mais, né? Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Luciana. Eu sou analista no Serpro. Trabalho na empresa há seis anos já. E queria agradecer à Tânia pelo convite, fiquei muito feliz. Muito obrigada. E, assim, a experiência que eu tenho na área de TI é uma experiência, assim, bastante rica, né? E o que eu posso, assim, passar para vocês é o seguinte, assim, eu acho que a forma como a mulher começou a ser inserida, né? Nesse mercado mais masculino, vamos dizer assim, é uma forma, assim, muito importante, né? Porque, alguns anos atrás, a gente tinha outros tipos de profissões para as mulheres, né? As mulheres eram, tipicamente, assim, professoras ou pedagogas, né? Ou, então, assim, assistentes sociais. Mas, assim, a gente começar a vir para esse mundo que, entre aspas, né? É dito mais masculino, assim, é uma coisa muito rica, né? Porque, eu creio, assim, as mulheres são mais organizadas, assim, em geral, do que os homens, né? Então, tem gente aí que não gostou muito. Tá? Mas, assim, o que eu quero dizer é que, assim, acho que as tarefas, as atividades em si, elas podem ser realizadas por ambos, né? Falando um pouco de gênero, por ambos os sexos, né? Assim, independente se é homem ou se é mulher, cabe, assim, a gente ver aonde que a gente quer se inserir e, assim, realmente o que a gente gosta de fazer, né? Então, assim, também uma motivação para aquelas que estão iniciando, porque muitas, assim, param pelo meio do caminho, desistem, né? E acabam não continuando por ser um ambiente mais masculino. Mas, assim, o meu recado aqui é esse, né? Assim, a motivação para aquelas que estão começando, que continuem, né? Que persistam e de que forma que elas vão se posicionar frente a esse mercado, né? Muito obrigada mais uma vez, Tânia. De nada. Então, meu nome é Tânia Andréia, né? Sou a organizadora geral do evento, lógico. Um evento desse tamanho, dessa magnitude, a gente não consegue fazer sozinha, né, gente? Impossível. Mas eu tenho bons amigos próximos, inclusive a Luciana, que está aqui, e todos nós, né? Que a Rafa, que acabou de sair, ajudou muito na realização desse evento. Mas, assim, na vida profissional, eu também tenho vida, né? Além de tirar meus horários de almoço para reuniões e algumas madrugadas para atualização de grade e tudo mais. Mas, convidar os palestrantes e tudo fora do horário de expediente e alguns contratos também, reuniões com o governo para conseguir fazer esse grande evento. Eu tenho uma profissão. Então, eu sou formada em ciência da computação, tenho um pós em software livre. Eu gosto muito dessa área de software livre. Eu tive um coordenador de curso muito bom, que foi o Heriberto Mota. E, realmente, um... Não vou falar ídolo, porque eu não gosto dessa palavra. Mas, assim, uma referência mesmo, profissional e pessoal para mim. E, a partir das aulas que eu tive com ele e com os outros excelentes profissionais de segurança e tudo, de software livre, eu continuei nessa área. Eu já usava software livre antes, desde 2001, quando os meus primeiros contatos foram com Python, Zope, Plony, depois Linux, enfim. E essas coisas todas que a gente usa, assim, esses gadgets de hoje em dia, para nós aqui desse evento. Então, além disso, eu também tenho formação em gerenciamento de projetos. E aí, nesse ponto, foi até interessante. Porque, nesse projeto, a gente começou, né, Rafa, na época da proposta, em 2012, em novembro. Não é um negócio que aconteceu em três meses, foi um projeto muito grande. E eu até brinquei, falando com o Giuseppe, já que, na verdade, a minha pós-graduação, ela só se viu depois desse evento. Porque meu TCC não valeu de nada. Um TCC que você faz em três meses, grávida, que eu estava grávida, o segundo filho, terminando dois TCCs, terminando um que eu tinha trancado da primeira gravidez e o segundo. Super rápido, voando. Fiz sozinha, porque o grupo lá estava desorganizado, lá, enfim. Estava perdendo, já tinha perdido o primeiro prazo da entrega. Eu falei, ah, o segundo eu não vou perder. Eu vou fazer sozinha e fiz sozinha mesmo. Mas foi muito rápido e tal. Tirei quase que o mínimo para passar no FGV, confesso. Mas, assim, eu acho que o meu certificado foi agora com a realização desse evento. Tentando angariar voluntários, fazendo reunião com o GDF, mais de uma vez. Centenas de... Centenas não, mas eu posso falar que pelo menos quase dezenas de vezes, com o pessoal de governo, né? Para a gente conseguir fundos para o evento e apoio com tradução, por exemplo, e tudo. Então, assim, minha formação realmente é TI. E eu estou feliz de estar vendo o evento acontecer dos modos... Eu acho que nem a gente esperava que fosse ser tanto quanto está, assim. Mas está muito legal. Então, é isso aí. E agora eu vou passar a palavra para a Rafa, mamãe Rafa. Bom, meu nome é Rafaela. Eu já trabalho com TI desde que eu saí da faculdade. Então, já faz algum tempo, não vou dizer quanto. Ah, conta, conta. Mas a minha formação é analista de sistemas. E eu queria só fazer uma... Que a Melissa falou, né? Que o evento tem muito pouca mulher. E a gente estava comentando isso agora. Que esse evento, ele foi organizado por muitas mulheres. E não vou dizer que metade, mas foram muitas. E a gente se orgulha um pouco, né? De estar fazendo esse evento grande. Dois eventos muito grandes. E por ter mulheres nos bastidores. E eu acho que a mulher, ela gosta de ficar mesmo nos bastidores. Elas gostam de ter as coisas organizadas e ajeitadas, né? Para que as coisas funcionem bem. Então, se você notar assim, as mulheres vão estar sempre correndo por aí. Vai ser difícil você ver, né? Não ver uma mulher que está parada lá. E a gente está querendo que esse evento seja muito bom para todo mundo. Então, na minha faculdade, quando eu fiz lá no Rio Grande do Sul, em Juí, eu vi que tinha... Quando eu entrei, tinha 75 pessoas, 70 pessoas na minha turma. 35 mulheres e 35 homens. Só que, quando eu me formei, eram 5 mulheres e o restante todos os homens. Porque as mulheres, quando entram na TI, às vezes elas pensam que é uma coisa e depois veem que não é o que elas esperam e acabam migrando. Isso é um pouco triste. Mas eu acho que as mulheres têm que ver com outros olhos, né? Porque, às vezes, até os professores, eles são muito machistas. E eles dizem, ah, você não vai conseguir fazer isso. Ou, ah, você não vai dar conta. Então, isso aí é uma questão que tem que ser um pouco trabalhada, né? Que agora eu acho que está um pouco diferente por essa inserção maior de mulheres na TI. E eu trabalhei no Interleges, trabalhei na Câmara dos Deputados e agora eu estou na imprensa nacional. E nunca tive muitos favores por ser mulher. Acho que, agora, como eu estou grávida, eu já ouvi muitas coisas. E, como eu entrei agora na imprensa faz dois... Vai fazer três meses que eu estava lá na imprensa nacional. Mas eles também não queriam saber se eu estava grávida, se eu não estava. Eles queriam que eu apresentasse o resultado. Então, a gente começou... Eu fui lá para fazer um... Tinha um portal que estava quase saindo no ar e disseram que em uma semana ele estaria no ar. Eu olhei e eu disse, não, não vai sair em uma semana, não. Vamos refazer o portal. A gente refez o portal e eu tenho, em dois meses, com a arquitetura da informação, com a parte de infraestrutura toda renovada. Refizemos todo o sistema e eu, praticamente, estava um pouco sozinha porque o contrato estava renovando, então, as pessoas estavam saindo, então, eu fiquei sozinha lá. E eu ouvi muitas coisas lá, do tipo, cinco exemplos. Só cinco? Cinco exemplos, bem pontuais, assim. Quando eu cheguei lá, o chefe do contrato disse que eu estava causando problemas no contrato porque eu estava sendo muito eficiente e estava vendo os problemas e estava resolvendo. E eu disse, nossa, que interessante. Aí, disse que eu era um problema para a empresa por causa disso, que eu estava resolvendo os problemas muito rápido. Aí, em uma outra questão, como a gente botou o portal em tempo muito recorde rápido no ar e com tanta modificação de código, fazendo do zero. E o diretor lá disse assim, nossa, foi a migração mais tranquila que teve em quatro anos de portal. Eu disse, ai, que bom. Daí, elogiou e tal. Aí, uma pessoa disse assim, ah, ele está apaixonado por você. E eu, tá bom. Por uma pessoa grávida. De dez meses. Nove meses, né? Então, eu só ganhei elogio porque eu estava, né? Alguém estava apaixonado por mim. Eu disse, ah, tá bom. Outra coisa que aconteceu foi, cheguei um dia e disse assim, nossa, como está quente hoje. Viu, foi engravidar? E eu disse, nossa, gente. Aí, outra questão é, você sabe o que vai acontecer com você se você não atender o telefone na sua licença maternidade, né? Está demitida. Ou, a última é, não, você não vai conseguir cuidar do seu filho cinco meses. Você pode vir trabalhar no meio expediente aqui na imprensa. Então, assim, são coisas que a gente ouve, que, assim, o pessoal acha, fala brincando, né? Mas é com um fundo um pouco... É o que eles realmente sentem. Ou, ah, você está satisfeita, você vai ficar cinco meses parada, eu vou ficar te pagando? Você está feliz com isso? E eu pensei, eu estou. Estou procurando o meu filho, né? Eu sonhei com isso, hein? Então, assim... Mas não sabe qual o trabalho que você vai ter com o bebê, né? É, não. Ninguém acorda de madrugada para dar a mamar, ninguém acorda para trocar fraldas, assim, né? Lógico, a gente está com o bebê no colo, só naquela hora que ele está fazendo carinho na mamãe, cheiroso. Enfim. É, exatamente. Engravidou. Eu vou repetir o que ele falou, que talvez não está no microfone. Engravidei para ter um problema de eficiência. Por aí. Mas, assim, no mais, eu sou feliz também pela área. Às vezes, eu fico um pouco triste, mas, no geral, acho que eu fico muito feliz por estar nessa área, porque eu gosto. Então, eu gosto de resolver os problemas, eu gosto de trabalhar com plone, né? Porque é muito bom, é muito rápido, é muito... Ah, eu gosto muito. E eu fui apresentada para o plone, né? Pelo Jean, meu marido, que a gente fazia faculdade juntos, então, a gente era colegas, e daí começou a namorar. E ele me disse, Ah, eu vou te mostrar uma coisa muito legal. E daí, eu me mostrou o plone. E foi aí que eu comecei, e realmente é muito bom. Então, eu esqueci de falar um pouquinho no que eu estou trabalhando, né? A gente, eu falei a parte da conferência, mas eu já trabalhei em vários ovos, no Ministério das Relações Exteriores, sempre com portal, né? Acabei sendo, assim, na Caixa, eu comecei como analista, desenvolvedora mesmo, em ASP. E aí, depois... Fala baixo, ASP. Ninguém vai fazer leitura lá bem, ó. E aí, depois, eu comecei com o portal. A gente tinha um plone, na época, que não funcionava muito bem. Foi o software livre da Caixa. O site foi o primeiro que a gente fez isso. Uma espécie de mentoria, assim, com o Marcelo Bax, na época e tal. E aí, desde então, eu só trabalhei com plones, desde 2001. E hoje, eu sou uma especialista em portais. Eu já passei pelo Ministério das Relações Exteriores, na Politec, na época, que hoje é a Indra, né? Ela também fez o portal de intranet e internet. Eram quatro pessoas na equipe. Depois, também, trabalhei na Polícia Federal alguns vários anos, seis anos. Meus dois filhos foram lá. E tem o quê? Um meio semestre que eu estou na TV1, trabalhando na Secretaria de Comunicação da Presidência. A gente lançou, semana passada, o portal Brasil Gov.br, feito em plone. E freita em um plone mais novo, que é o 4.3, e usando o projeto de identidade digital de governo, que é um projeto muito bacana. Acho que vale... Até a Márcia Pachalho vai estar aqui amanhã falando sobre isso. É um projeto do governo para a criação de... Na verdade, é o seguinte. A SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência, ela se preocupa com a comunicação. Então, a gente juntou o útil ao agradável. A gente fez um CMS plone, fez um plone na versão mais nova já, trazendo o cover, por exemplo, que é um plugin, um produto do plone, feito pela comunidade, encabeçado por um pessoal que a gente já conhece, o Érico, André, Hector. E esse produto é para a criação de capas, onde você monta o layout da capa e você puxa os conteúdos para as... Só puxando o conteúdo, você vai montar uma página bem informativa, tipo o G1 da vida, de forma muito fácil. Esse, eu acho que é um dos grandes ganhos do produto de identidade digital de governo, que a gente chama de portal padrão, porque ele vai ser também um padrão para os ministérios, para toda a esplanada. E o primeiro deles que entrou no ar foi o Brasil Golf BR, com muito sucesso, até o Maurício Bichara, que estava na mesa de abertura ontem, como convidado meu e da organização, que ele trabalha na Secretaria de Comunicação, o chefe da LGTI de lá, do órgão mesmo, da parte do órgão, não da Grupo TV1, lógico. Porque o meu chefe é o Zagat. Mas ele falou, comentou na abertura, onde a gente fez um brinde, comemorando mesmo pela entrada trivial, foi muito tranquila a entrada do Brasil Golf BR no ar. E aí ele comentou que foi dos últimos quatro anos dele, por acaso também foi quatro anos que você falou na imprensa, ele também não tinha visto um portal entrar no ar com tanta tranquilidade. Não teve pico, não teve... Lógico, pouco tempo depois da presidenta anunciar, o site caiu por uns minutos. Mas foi rapidão, voltou ao ar de novo. Mas o que ele diz é assim, que foi muito tranquilo para a virada de chave. Não teve essa correria, não teve nenhum susto, nem nada. E num plano mais novo, e eles estão satisfeitos com o resultado, já com o plano novo, porque do jeito que estava antes, foi desenvolvido uns anos atrás, já era plano, mas estava meio remendado já o negócio, já estava na hora de mudar mesmo. Então, assim, a minha atuação hoje é como coordenadora de TI, tenho os clientes fora também, mas é sempre plano. Agora, eu acho que a gente pode debater um pouquinho, porque pela primeira vez a gente está tendo o código de conduta no evento. Eu acho que a nossa comunidade é muito tranquila, pelo menos aqui no Brasil. Mas a gente já teve alguns casos lá fora de uns comentários meio intransigentes, assim, de um cara, por exemplo, fazer um comentário infeliz num boteco lá, num lugar que eles estavam comendo, fora da conferência até, um negócio a ver com salsicha, e o cara vai e tuita, como é que é? Está vendo? Pileires, que é um grupo de mulheres que ajudam outras mulheres e tal. Então, assim, pegou mal, primeiro pela associação, que foi totalmente infeliz e descontextualizada. Mas, por isso que tem código de conduta, também a gente teve na Paicon pela primeira vez um incidente assim, onde acabou que, no final das contas, a mulher que colocou fogo na lenha e o cara que também não foi feliz no comentário. Os dois foram demitidos até pela empresa, o local de trabalho deles, quer dizer, o negócio que acontece na conferência influenciou um aspecto pessoal e profissional deles. Então, eu queria saber da opinião de vocês, o que vocês acham do código de conduta? Aqui, eu vou confessar, a gente tem muito, nesse evento, que são dois em um, Plano e Conference, Python Brasil 9, a gente tem muitos palestrantes internacionais, a gente está quebrando um recorde mesmo. Eu acho que muito devido ao Plano e Conference, porque, geralmente, Plano e Conference é a Europa e Estados Unidos. Tem uns brasileiros, mas não é a grande maioria. Mas, enfim, é um evento que está acontecendo junto e tal. E, lá nos Estados Unidos, é bem comum ter código de conduta. E problemas. E problemas. E eu acho que aqui, eu acho que a gente não teve. Mesmo o Giuseppe falando lá, fazendo a analogia das Python Girls com... na nossa Python Brasil de Joinville, acho que não teve, assim, grande repercussão, porque a gente realmente não rende muito esse papo. E eu estava em dúvida, assim, até se deveria ter esse painel, sabe? Eu pensei várias vezes, falei, ah, não, vou colocar uma palestra técnica logo aqui. Aí voltei e falei, não, não vou. E não era porque eu já tinha convidado elas. Eu falei, não, gente, não vai dar certo. O que a gente vai debater? Mas aí, quando foi rolando a inscrição, e hoje a gente, só ontem, a gente teve quase 400 inscrições. e eu vi que o número de meninas não chega a 10%, aí eu falei, não, acho que esse painel vai ser bem-vindo. A gente tem que encontrar um jeito de sair, assim, de influenciar outras meninas para vir falar que é legal, que as pessoas debatem, que aqui as pessoas se respeitam, independente de um código de conduta. Então, eu queria saber da opinião. Pode começar de novo, pelo menos, se for ficar na mesa, vai ter que pagar a conta. E o que ela acha disso do código de conduta em eventos como esses nossos? Eu acho que o código de conduta é fundamental. Eu realmente acho que é muito importante, não como uma... Assim, eu acho que ele é extremamente importante, eu acho que o ideal é que ele nunca seja usado. Então, o melhor de tudo é se a gente conseguir fazer uma conferência com super código de conduta e nunca precisar usá-lo. Então, o que eu acho que está sendo o caso aqui, pelo menos, assim, é difícil a gente dizer porque muita gente no evento a gente não sabe o que está acontecendo. Mas, do meu lado, até agora, o que eu vi foi só coisas positivas e por isso que eu fico mais ainda triste de ver poucas mulheres, porque poderiam estar participando, poderiam estar ativamente aqui dentro e não estão porque, sei lá, por mil fatores e acho que a gente tem que começar a pensar nisso. Eu, particularmente, como eu não sou de TI especificamente, eu sou de matemática... Olha, você já está começando a programar, acho que é melhor você começar a falar que você está usando as outras áreas, tá? Python e professora, mas, enfim, não tem como não ser mais. Infelizmente, acho que você tem que atualizar seu estado, isso aí, mas tudo bem. Mas, eu acho que tem uma questão muito forte e cultural mesmo de, ah, isso aí é coisa para menino, menina só quer pensar em maquiagem, não quer pensar em estudar, ou que matemática é muito difícil. a gente escuta essas coisas, eu escutei bastante essas coisas, né? Ah, matemática não é coisa para mulher, mulher não consegue e tal. E eu acho que, eu acho que é bem como ela falou, é em tom de brincadeira, é em tom de piada, mas, quando a gente escuta isso assim, 30 vezes por dia, não é mais piada, não é mais brincadeira. E a coisa começa a ter um peso enorme que a gente tem que carregar. e eu acho que o triste, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto às vezes quando a gente entra em uma sala e que está assim, 40, 50 pessoas numa sala assistindo uma conferência e eu sou a única mulher, eu sinto um peso de estar representando uma categoria e eu acho que isso acontece com qualquer minoria e eu acho que a nossa discussão inclusive deve incluir outras minorias, não só as mulheres, porque a gente vê que também é subrepresentada, né? Então, eu acho que, para mim, a discussão tem que ser nessa direção, o que a gente faz para deixar claro para as pessoas que brincadeira machuca, que brincadeira cria um ambiente hostil e que a pessoa que está fazendo a brincadeira, como ela está em posição de privilégio, em posição de poder, ela não percebe que ela está constrangendo a outra pessoa e a outra pessoa também não se sente à vontade para reagir, para dizer o que está sentindo, porque está sozinha, todo mundo em volta vai chamar de louca, porque é isso que acontece, né? Ah, sou histérica, mulher não sabe brincar, então, esse é o tipo de coisa que a gente escuta, então, eu acho que, claro, aqui, como eu falei, de novo, está sendo uma experiência excelente, desde o início, quando comecei a conhecer a comunidade Python, gostei muito justamente por isso, achei que era extremamente inclusiva, extremamente receptiva, então, eu acho que é mais um contexto geral, assim, da gente ir agora nos outros contextos e falar, olha, é possível fazer diferente, a gente não precisa ser assim, tem exemplos de comunidade que são receptivas, tal, e que não tem esse ambiente hostil para as meninas, então, eu acho que é por aí. Obrigada, Melissa. Aqui no evento, eu concordo com a Melissa, eu penso que o código de conduta é uma coisa fundamental, super concordadíssima, assim, e eu acho que a palavra de ordem, quando a gente fala em código de conduta, né, de a gente ter que instituir um código, é respeito, né, respeito pela opção, respeito pela pessoa, respeito pelo ser humano, assim como a gente pode respeitar as pessoas de outras formas, né, mas aqui no evento, de forma nenhuma, assim, eu sofri nenhuma coisa, assim, eu ouvi dois comentários, assim, que eu liguei o alerta, mas, assim, não foi nada que, nada, assim, muito exagerado, né, eu estava, achei muito legal que o Giuseppe convidou a Karin Breitman para ser keynote ontem, né, falando sobre Big Data, e eu estava lá assistindo a palestra, eu estava em pé lá atrás, porque às vezes as pessoas acabam precisando de alguma coisa, o Giuseppe estava lá na frente, eu estava olhando para ele, está tudo bem, está, está, se precisar de alguma coisa, estou por aqui, e eu estava em pé, né, assistindo, e entrou um participante, e olhou para mim e falou assim, é aqui que vai ser a palestra de Big Data, só que a palestra já estava rolando, né, eu falei assim, não só é aqui, como ela é a palestrante, e aí ele olhou para mim assim, ah, tá, né, então, tipo assim, por que não uma mulher falar sobre Big Data, né, e aí, então, ele entrou, foi, sentou, tudo mais, e a gente estava vendendo também os convites da festa ontem, e aí, eu estava assim, né, super motivada, vendendo e tudo, e falei, pessoal, vocês vão participar da festa, tal, amanhã vai ter uma festa, à noite, lá no Clube Naval, tal, vamos comprar os convites, e tudo, né, minha amiga aqui teve maior empenho para ir lá e negociar, né, e tudo, e tem que arrecadar o dinheiro para pagar a festa, e aí, uma pessoa pegou, virou para mim e perguntou assim, mas vai ter o que? Eu falei, ah, vai ter alimentação, vai ter bebida, né, não tem bebidas quentes, mas a cerveja está incluída, e dança, vai ter muita dança, vai ser muito animado, aí, a pessoa virou para mim e falou assim, só isso, não vai ter mais nada? Aí, eu parei, fingi que não ouvi, baixei a cabeça, aí, uma pessoa que estava perto de mim, que eu não me lembro quem foi, um homem, né, olhou para ele e falou assim, respondeu por mim, porque, na hora, eu fiquei sem reação, baixei a cabeça, fiquei fingindo que não ouvi, falou assim, mas você queria mais o que? Né? Bebida, música e dança, e aí, a pessoa ficou sem graça, assim, e saiu, mas assim, de maneira geral, eu não me senti ofendida assim, porque eu acho que, a Melissa comentou aqui, né, que assim, tem muita gente ainda que fica, tal, e repete aquela mesma coisa ali, 200 vezes no mesmo dia, e assim, acaba extrapolando a brincadeira, né, mas, essa questão, assim, de gente sem noção, eu acho que existe em qualquer lugar, então, mas assim, de forma geral, no evento, assim, eu fiquei bem surpresa, porque apesar de ter bastante homens, assim, eu de forma nenhuma, assim, em nenhum momento, eu me senti, sabe, assim, é, tá, tá, obrigada. É, eu, como organizadora, né, a gente tomou decisões juntas, juntos, assim, com o grupo, mas, eu tenho um conceito, assim, pessoal, de que o código de conduta aqui, tá sendo mais um protocolo, essa é a verdade, assim, a Python Software Foundation, que é a nossa patrocinadora, por exemplo, ela não patrocina mais eventos, se não tiver o código de conduta, então, é uma necessidade já, e eu acho que não tem mais volta, na época até teve uma discussão meio inflamada, né, Rafa, assim, o pessoal falando, ah, mas aí não vai ter, a gente está fazendo só para a gringa ver, então, tira logo, para que vai ter só para a gringa ver? Aí eu falei, então, mas a gente vai perder o patrocínio da Python Software Foundation, ah, não, mas a gente dá um jeito, isso aqui não vai, eu falei, gente, não, não tem jeito, é assim, é assim, e outra coisa, é assim daqui para frente, sabe, isso não vai ter mais volta, gente, isso não vai ter mais volta, assim, isso é o fato, é código de conduta, assim, já teve uma vez, e aí daqui para frente agora vai ter, a Python Brasil, que vai ser ano que vem, vai ter que ter o código de conduta, não tem jeito, mas eu particularmente falo que, acho que é só uma forma de protocolo mesmo, que eu acho que aqui no Brasil as pessoas se respeitam, tem sempre essas piadinhas e tal, mas eu procuro levar na brincadeira, não me sinto ofendida, a única vez que eu realmente me senti assim, meio mal e impossibilitada, porque eu tive que procurar amigos meus para ficarem próximos de mim, porque tinha uns meninos atrás de mim, eu era nova, já era casada, mas estava com minha irmã na conferência, minha irmã aparece muito comigo, a gente andando normal, não fiz até, de Porto Alegre, faz muitos anos isso, e foi estranho, porque tinha uns menininhos lá que ficavam querendo tirar foto com a gente o tempo todo, e ficava atrás da gente o tempo todo, olha aqui, olha ela, olha as duas ali, passava, eu acho que eu ia começar a cobrar, e a gente tirou a primeira foto com eles, mas depois eles ficaram inconvenientes, a verdade foi essa, daí eu puxei o Rudá, falei, Rudá, não, anda com a gente aqui um pouquinho, porque esses meninos só ficam aqui atrás, aí conversei com o Del também, na época, ele tinha acabado de ganhar o prêmio lá da arena de programação, aí eu falei, não, vamos conversar só um papinho aqui, para ver se esses meninos descolam, sabe, porque eles ficaram seguindo a gente um bom tempo, e aí depois eu fiquei com outro amigo da minha irmã, assim, andando com ele também, para poder ver se os caras se ligavam, gente, pelo amor de Deus, e eu me senti ruim, porque imagina se eu não tivesse amigos ali, se eu estivesse lá, simplesmente para ver ótimas palestras, como o FIS lhe oferece, sabe, o que eu ia estar fazendo ali? Eu procurar o segurança, sabe, eu me senti um pouco ruim, mas foi realmente a única vez que eu me senti, assim, um pouquinho coagida, assim, um pouquinho desconfortável, não tive mais nenhum outro episódio. Posso fazer só uma, esse negócio das piadinhas, porque tu falou assim, ah, eu particularmente prefiro levar na brincadeira, não me sinto ofendida, tal, então, nota que somos nós que estamos aqui, então, isso quer dizer que todas as meninas que não estão aqui, talvez se sintam ofendidas com essas piadas, então, a gente tem que pensar nelas, não na gente, porque a gente já está aqui, então, a gente já conseguiu romper essa barreira de alguma maneira, a gente já criou uma casca de alguma maneira, então, a gente tem que pensar nelas, então, eu acho que é para isso que serve o código de conduta, não para a gente, mas para elas. Sim, não, é uma opinião pessoal mesmo. Rafa, o que você tem que dizer? Eu acho que o código de conduta é que nem o seguro de carro, a gente paga para não usar ele. E eu acho, no começo, eu fui um pouquinho resistente pelo código de conduta, até a Tânia falou, foi uma discussão muito inflamada, de ter ou não ter esse código. Eu realmente, assim, eu acho que que eu não precisaria ter, realmente, eu acho que todo mundo é igual, todo mundo tem que respeitar a sua opção, não só de estar na, a mulher está participando desses eventos, mas o código não trata só de desrespeito a mulheres, então, assim, eu acho que é muito mais que isso, eu acho que não, as pessoas deveriam ter mais respeito umas com as outras, eu acho mesmo. E por isso que, assim, aqui no Brasil é meio complicado esse negócio do código de conduta, porque aqui a gente brinca muito, a gente é muito expansivo, e a gente não é que nem lá fora, que trata tudo muito a ponto de faca, que você fala qualquer coisa, e, às vezes, isso pode, é uma linha meio tênue, do respeito e da brincadeira, então, a gente está muito acostumado às brincadeiras aqui, e tem pessoas que não, mas isso é muito complicado de interpretar, tanto que, até a gente estava brincando esses dias, que uma pessoa nos procurou para fazer, para nos ajudar na organização do evento, e daí... Vai tornar isso público? Aí a pessoa foi, a gente tentou várias vezes conversar com a pessoa e tal, incluir ela, só que a pessoa acabou desrespeitando muito a gente na organização, e chamar a gente de incompetente, foi uma situação muito chata, e eu acho que, para ele, sim, o código de conduta devia ser aplicado, porque foi uma situação muito chata mesmo, a gente tentou incluir a pessoa, e ele acabou extrapolando um pouco, foi muito desrespeitosa mesmo, com todo mundo, não só com a gente aqui, que trocou o e-mail com ele, mas com todas as pessoas da organização. Eu acho que o que ele é o que está agora, é muito importante, porque se você tem que tirar uma pessoa do evento, você tem a justificativa de ser feito de suporte. Peraí, rapidinho, Giuseppe, porque não está sendo gravado, eu acho que era interessante ter o microfone extra para quando alguém quiser falar. Eu queria falar, sim. É, espera aí. Obrigada. Na verdade, a minha opinião é essa, porque, assim, se você não tem nada também, é como a Rafa falou, é um seguro, o seu carro bateu um dia, e, assim, se acontece alguma coisa que é extremamente inconveniente e você, a pessoa passa a ser desagradável, eu acho que, de repente, as pessoas não querem mais conviver com aquela pessoa no mesmo espaço. Então, eu acho que, daí, isso tem um valor muito grande. Como a Melissa disse, para vocês que estão aqui, que estão mais revestidas, é diferente, mas tem muitas mulheres que estão começando e que não têm essa imunidade ainda. Eu queria trazer uma coisa assim, tem uma coisa cultural forte aí, porque, assim, eu conheço duas que têm... Aqui, a Rafa está grávida, do primeiro vai ser um menino, a gente já sabe, mas a Tânia e a Luciana têm duas meninas. Aí eu pergunto para vocês, vocês vão dar bonecas para elas, fazer elas brincarem de casinha, vão dar tablets e mostrar que têm outras coisas? Porque eu sou de uma época que eu acho que as próprias mães já queriam ensinar as filhas a se colocarem no lugar que só a mulher poderia fazer. Eu acho que existe um pouco isso. Eu acho que, culturalmente, as pessoas vêm trazendo isso. Então, eu acho que, sim, eu tenho uma filha, então, a minha filha é tecnológica, está entendendo? E agora ela quer... O irmão mais velho faz medicina e ela quer fazer medicina. Aí minha sogra, não, mulher não faz medicina. Eu falei, não, faz sim, são muito boas, tem muita médica boa. Então, existe uma coisa cultural nisso aí e que TI, engenharia, eram profissões vistas pelas pessoas desde cedo. Ninguém nunca... Eu acho que, antigamente, dava um jogo de arquiteto para a filha, dava para o filho. Para a filha era boneca, era casinha. O que vocês acham disso? Eu posso falar por experiência... A Luciana, vou corrigir, a Luciana tem uma filha. Eu tenho dois filhos, um casal, então, eu tenho experiência dos dois lados. Só que eles têm idade diferente. O Rafa tem quatro anos e oito meses e a Sofia tem um ano e sete meses. Então, assim, são diferentes. Só que, assim, a gente dá disponibilidade de tipos diferentes de brinquedo para eles. O Rafa, por exemplo, é doido para montar Lego, é doido com avião, robô. Só desenhou robô, monstro. Essas coisinhas assim. E a Sofia, a gente não tem um carrinho de boneca ainda para ela. E nem boneca. O que eu tenho de boneca lá em casa são duas chuquinhas, assim, que ela acabou pegando e ela gosta do boneca. Mas, engraçado, com todos os brinquedos que tem lá, que a maioria de homens, que são quatro anos acumulados de brinquedos do Rafa, ela vai na casa da minha sogra, da minha mãe, né, e ela, dentre todos os brinquedos que tem lá, que eu tenho também uma sobrinha, ela não pega os do menino. Lógico, ela pega o carrinho de boneca e pega a boneca. É um negócio, assim, eu acho que... E ela não sei de onde que ela tira, lógico, isso. Ela é um bebê ainda. Ela tem um ano e oito meses. Mas o fato é que a gente não dá trela nem para um lado nem para o outro. Aliás, eu acho que ela tem mais influência masculina por estar um irmão lá, cheio de brinquedo, de Lego, e carrinho, e robô, e caminhões, e não sei o quê, e pouca boneca, porque as minhas mesmas eu já passei para frente há muito tempo. Não guardei nas várias mudanças que eu fiz. Na verdade, assim, Tânia... Ele quer... Passa o microfone para o... Só para complementar o que o Giuseppe e a Tânia estão falando aqui. Na verdade, eu acho que elas vão muito, assim, pelo padrão de observação, né? É. Porque, muitas vezes, assim, ela te vê com ela mesma, né? Carregando e cuidando e empurrando no carrinho. Então, ela vai seguindo aquele padrão de observação. A minha filha, assim, eu tenho um celular mais novo agora, mas esse celular que eu estou aqui, ele não tem nem seis meses. Eu tinha um celular bem antigo, assim, que eu já estava com ele há uns três anos. E... E aí, assim, aquela coisa assim, ah, vou trocar agenda aí, aquela logística de ter que passar a agenda toda para o celular novo, enfim. Então, eu estava ainda enrolando para comprar um celular novo, né? E aí, um dia, a minha filha olhou para mim, ela vai fazer três anos ainda, agora em novembro, ela olhou para mim e ela, com um dedinho, assim, na tela, tentando passar a foto e o meu celular não era touch, ela olhou para mim e falou assim, mamãe, não passa a foto, não? E, assim, juro para vocês, naquele momento, eu me senti digitalmente excluída, sabe? assim, porque os meus amigos todos já estavam com o WhatsApp, se comunicando e a minha própria filha, né? Me cobrando porque o meu celular não era touch, né? E ela é tão pequena, assim, mas, então, eu vejo, assim, que é muito pelo padrão de observação, dela olhar a gente fazendo, dela olhar a gente já mexendo na internet, ou no computador, ou no iPad, né? E, assim, foi muito curioso isso porque ela, assim, já está numa outra era, numa outra geração, e já, assim, já tendo esse contato até com as tecnologias bem modernas, né? Já tão menina, tão nova, tão pequena. Pode falar, Elenia. Não, eu ia só dizer um mínimo, assim, que eu não sou mãe, então, não posso falar nada sobre isso, mas eu observo as minhas sobrinhas, eu tenho sobrinhas que já são uma com sete anos, outra com seis anos, enfim, e a gente observa muito, assim, que não é uma questão de policiar o que elas estão gostando e não estão gostando, é oferecer a opção. Eu acho que isso é que é o mais importante. Claro, pode ser que, naturalmente, elas gostem mais de rosa, gostem de vestido, gostem de salto alto, gostem de maquiagem, mas pode ser que não. E aí a gente não pode querer, né, tolher, querer escolher por elas. Eu acho que é mais nesse sentido, por elas ou por eles, porque isso acontece com os dois, né? Não só com as meninas, mas com os meninos também. Tem um policiamento muito forte que eles têm que andar na linha, eles têm que fazer isso, têm que ser macho, não podem chorar, não podem fazer isso, têm que fazer aquilo. E isso machuca todo mundo, né? Isso é ruim para todo mundo, não só para as mulheres. Eu acho que prejudica todo mundo. Então, acho que é só essa questão aqui. Pode falar. Voltando ao ponto do código de conduta, eu estava na Pai Con de 2008, nos Estados Unidos, e teve um palestrante, ele estava falando sobre alimentação de dados no programa, e ele falou de falha de alimentação, e ele usou como foto, a foto de uma pessoa com distúrbio de alimentação. E aí acabou sendo um outro participante, um outro homem na plateia, que também se sentiu ofendido e foi lá comentar antes de existir o código de conduta. E aí o que ficou claro foi que o resto da audiência não percebeu o que tinha acontecido. O coordenador da palestra subiu e pediu desculpas em nome da organização, mas o resto da audiência ficou... Mas o que aconteceu? O que estava errado, né? Exatamente. E eu acho que tem que existir os dois lados. Eu concordo com a Rafaela e com a Melissa que o código de conduta tem que ser algo que exista para não ser utilizado, mas eu acho que seria muito útil também ter uma forma de revisar as apresentações ou auxiliar os palestrantes para pegar esses pontos. Porque, para o resto da audiência, ninguém percebeu o que tinha acontecido e, se não tivesse aquele participante, teria passado em branco. Mas isso aí a gente tem que fazer... Isso aí é bem difícil de coordenar. E você sabe, né? A gente tem 150 palestras aqui. Pouco menos agora. Eu acho que está 140. Eu acho que deveria ser uma revisão para evitar também a discussão sobre censura ou algo do tipo. Eu acho que seria, talvez, um serviço disponível para o palestrante se ele gostasse, se ele gostaria que a palestra dele fosse revisada. Por exemplo, eu gostaria que alguém fosse, através dos meus slides, apesar de achar que não tem nada demais, só para ter certeza. Não, olha, revisamos, não achamos... Infelizmente, a pessoa que quer que o seu slide seja revisado, geralmente, não é a que vai fazer a piada, né? Quem é que vai fazer a piada é sem noção. Então, esse cara não quer que o slide dele seja revisado. E eu concordo também que tem muito do aspecto cultural, que nós brincamos muito no Brasil, mas como agora a gente está... Por exemplo, esse evento agora, que juntou a Plano e Conf, tem muito pessoal vindo do exterior, e eles não têm essa cultura, eles assistem a uma palestra nossa, se eles podem não pegar o tom da piada ou perceber a piada que está acontecendo. Então, eu acho que sim, tem que existir o código. É isso, é bem complicado, inclusive, saber. Foi interessante você pegar nesse ponto. Porque, olha só, a gente tem quase todos os continentes aqui, a gente até estava brincando. Tem a Oceania, tem a Europa, todos. Só não tem os polos, que aí a gente está representando o Linux, o Pinguim, o Tux aqui, como sendo do continente. Mas, assim, a gente não tem como, primeiro, ter certeza de que o tom da piada para um lugar vai ir para o outro, e nem o deles, assim. É a mesma coisa. Os europeus têm um jeito diferente de brincar. Por exemplo, lá nos Estados Unidos... Aqui a gente pode brincar que tem uma bomba, vai explodir. Nos Estados Unidos, se você fizer isso, vai ser deportado, no mínimo. Talvez perder o visto também por uns anos. Essas coisas. Então, é diferente mesmo. A gente tem que tratar com essa realidade. Eu acho que cabe, assim, a gente ter um bom senso. E, talvez, igual você falou do suporte, passa para outros colegas, assim, ver o tom, assim, para ter mais olhos no negócio. Entendeu? Só que acontece que, por exemplo, eu mesmo tive que fazer um ajuste na grade aqui ontem. Eu tive que mudar três palestras com esse dança de cadeiras. Um cancelou, não vem mais, e outro, enfim, teve que trocar o horário, porque acabou batendo com outra atriz, mesma trilha. E foi engraçado, assim, porque a gente fica difícil coordenar esse tipo de coisa. E um olho só, às vezes, não pega as coisas, assim como você está falando. E o mais interessante foi o seguinte, dois deles eu não consegui mudar, porque duas pessoas que eu acionei para tentar, porque eu conheci, eu falei, não, por favor, tenta. Ele, não, não dá ainda, eu estou terminando minha palestra. Tipo, nove horas da manhã, eu ainda dou a palestra dele, estava fazendo de madrugada. Então, muitas vezes, nem está pronto. Você é um cara disciplinado, Rodolfo? E aí, tudo bem, a sua estava pronta, dava para ser revisada. Mas a maioria, assim, eu acho, não consegue terminar a tempo, ou está fazendo durante a conferência, que é o tempo que ele tira livre, tirou as férias do trabalho, já aproveita a viagem. Enfim, até se parecer, tem mais ideias para fazer a palestra que vai ser dada no dia seguinte ou daqui a umas horas. Eu acho que é isso. Alguém ia falar? Pode falar, Rochelle. Rafa e Tânia, bom, a gente se conhece aqui há vários anos que a gente está fazendo essas conferências aqui juntos. E a gente, na comunidade, sempre teve muito orgulho das nossas mulheres participantes, também a Tati, que já há várias palestras que ela apresentou, tanto no FISL quanto na PyCon, que, infelizmente, ela não esteve aqui dessa vez. Então, quando eu fui em PyCon e Europythons e vi toda a nóia que eles tinham com essa questão do código de conduta, e realmente isso me parecia exagerado. Até comentei com uma das meninas da PyLadies que a coisa toda parecia muito do ponto de vista negativo. E a gente nunca teve nenhum problema grande com isso. Teve um meio que problema com uma palestra que o Giuseppe fez, lá em Joinville, mas quem levantou problema não foram as mulheres da nossa comunidade, curiosamente. Engraçado. As mulheres da nossa comunidade não acharam que tinham um problema. Então, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Do ponto de vista do código de conduta, a coisa toda é muito negativa. Tipo assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Eu queria fazer a pergunta ao contrário. O que é que a gente pode fazer para que mulheres se sintam mais bem-vindas? Qual é a atitude ativa e positiva que a gente pode tomar para que tenham mais mulheres? E, ampliando um pouco a questão, voltando para o lado da educação. Será que existe alguma mudança que a gente precisa ter nos nossos cursos de computação? Não só de abordagem de meninas não são capazes de fazer isso, que às vezes acontecem alguns comentários idiotas desse tipo, mas talvez no sentido de mudar o modo como a educação de computação é feita para talvez ser menos orientada à competitividade específica de saber fazer uma coisa técnica e, de repente, uma coisa mais global. Será que existe alguma diferença no modo como mulheres preferem abordar problemas de computação que a gente poderia colocar no processo de educação de computação que poderia tornar o campo inteiro mais atraente e mais útil para, inclusive, ambos os sexos? É, aí você voltou exatamente no ponto que a gente queria tratar na mesa. Então, quais são as possíveis soluções? Aqui eu vou pedir a colaboração porque eu estou vendo quatro meninos, três. Então, se alguém tiver alguma coisa, como até ele citou na área acadêmica, se você tiver alguma sugestão... Várias. Ótimo. Vamos lá, então. Eu acho que... Primeiro, eu queria só fazer um comentário de uma coisa que você falou, que talvez ampliar, não manter a competitividade, botar uma coisa menos técnica. Eu acho que isso, por si só, é um comentário meio esquisito. Por que a mulher teria que ser menos técnica? Não, eu quis ser menos técnica. Tá. Então, deixa eu clarificar o meu comentário. Eu não quero que as coisas sejam menos técnicas. Eu quero que o foco seja menos em adquirir a competência técnica específica. Eu acho que a competência técnica específica deveria ser o pré-requisito, não o alvo final. Deveria ser o caminho para uma visão mais holística de como é que a gente resolve problemas globalmente com essas tecnologias, mais em... Como é que a gente alcança o algoritmo mais rápido de fazer sorte? Entendeu? Ao invés de, tipo, ok, precisamos do algoritmo mais rápido de fazer sorte para desenvolver esse problema mais global. E, no fim dos contos, isso é uma pergunta. Existe algum problema na maneira como a gente ensina a computação que torna a computação menos atrativa para mulheres? É, eu acho que não. Eu acho que isso não tem nada a ver com gênero. Eu acho que o tipo de problema que a gente está resolvendo não tem nada a ver com gênero. Eu acho que o que acontece é que é uma bola de neve. Ah, eu nunca tive um professor de computação mulher, portanto, eu não tenho nenhum... Ninguém em quem me espelhar. Então, eu também não acho que... Eu vejo todos os comentários dos meus colegas. Meu professor talvez não faça esse comentário, mas os meus colegas fazem. E, aí, aquilo começa a pesar. E, aí, eu começo a pensar que, de repente, eu não posso fazer tanto quanto eles. E, aí, eles começam a dizer que eu tirei nota boa porque eu sou menina e o professor gostou de mim. E, aí, eles começam a dizer que eu estou participando dos eventos porque eu sou menina e eles me acham bonita. E, aí, eu começo a ouvir no trabalho que eu estou lá porque é preciso colocar uma florzinha no ambiente para deixar o ambiente mais agradável. E são coisas que a gente escuta. Com certeza, vocês já devem ter escutado esse tipo de coisa. Então, eu acho que não é uma coisa específica... Eu acho que não tem nada a ver com técnica. Eu acho que tem a ver com cultura, com comportamento, com comentário. Eu acho que é por aí. Não sei se vocês concordam. Eu tenho dois professores que estão nesse evento e eles são da Unijui, onde é que eu estudei. E, quando eu estava lá, eles meio que masculinizavam um pouco o ambiente e, às vezes, acabavam dando muito a aula para os meninos e não para as meninas. Tanto que, uma vez, eu fiz uma cadeira e eu estava só eu de menina e ele ficava com piadinhas e tal. Fazendo essas... Isso inibe muito as mulheres, porque você acaba deixando o ambiente um pouquinho muito... Sim, sim. É, porque a mulher fica meio intimidada com esse tipo de coisa. Porque, como é que você está em uma sala que só tem homens e eles começam a fazer piadas? Isso aí te inibe mesmo a você participar disso. E foi uma cadeira que foi superimportante, mas que eu não tinha vontade de participar disso. Então, essas coisas, assim, elas prejudicam um pouco. E até os... Mas, engraçado, que eu tinha muito mais amigos homens na faculdade do que mulheres. Eu não sei qual é o problema disso. Mas, ou também, a gente tem que cuidar disso, né? Porque o professor, ele, às vezes, dá realmente a aula mais para o homem do que para a mulher. Olhando para o homem, não olhando para a menina. E, agora, eu vejo que eles que olham para a gente, as meninas que conseguiram se sobressair na área, e eles agora dão valor. Mas, só que eles agora estão começando a dar o valor. Dizendo, nossa, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês conseguiram vencer essa barreira. Uma barreira que eles mesmos impuseram. É, mas aí é aquele negócio, né? É igual a educação, assim, no Brasil, que é um problema, enfim, aquela coisa de governo e tal, que não adianta dar cesta básica, e não sei o quê, que é um negócio gradual. Que tem que investir na educação para, daqui a uns anos, receber os frutos. Eu acho que, então, que é nesse sentido. Eu acho que todo mundo que é instrutor aqui, de alguma forma, acho que, pelo menos aqui na mesa, todo mundo já foi instrutor, de alguma forma, né? É, instrutora. Mas eu acho que isso parte mais do lado masculino, então, já colocando esse temperinho, assim, equilibrado nas aulas do dia a dia. Agora, sabe o que é interessante? Que a mesa ia ter mais uma menina. E ela não veio, porque ela falou assim, ah, eu não sei se eu estou a fim de me expor, porque eu estou passando por um problema complicado agora. E eu participar de uma mesa de mulheres agora, e acho que ia me complicar ainda mais. Então, assim, quer dizer, eu achei muito interessante, falei, eu não vou citar o nome, lógico, nem que me batem, torturem meus filhos, misericórdia. Mas, é, mas foi engraçado, porque, poxa, olha só, ela já se sentiu coibida exatamente porque ela está passando por um constrangimento na vida pessoal dela, nesse sentido também, de mulheres, universo masculino e feminino, o XX e o XY. Então, a gente tem, na verdade, essa palestra pode ir até, daqui a uns dois minutinhos, a gente pode, esse painel pode continuar discutindo, porque eu acho que o momento de pergunta já foi ocorrendo durante. Porque a gente daqui vai para o keynote, lá no auditório master. Então, eu queria saber se vocês querem abordar mais algum aspecto, a gente falou da... Um é realmente cultural, assim. Mais uma pergunta. Mais uma? Pode falar. Bom dia. Bom dia. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade. A primeira tem a ver com educação, porque eu participei de um painel lá no meu estado, recentemente, com alunos de ensino médio, falando sobre as áreas. E o meu era de exatas, eu estava representando a área de computação. E, primeiro, você já vê que exatas tem mau nome, que tinha metade da audiência, e do resto dos grupos já era para a área de exatas e muito poucas meninas. E eu acho que isso... A área profissional de exatas, de computação, já sofre um pouco, porque tem muito poucas mulheres que costumam entrar por anos já de influência durante a infância, durante a adolescência. Eu queria saber se vocês têm alguma ideia de como é que você pode tratar isso dentro da escola. É, por que elas não entram? Porque sair já é pouco, porque eu formei com sete, eu entrei com quarenta. Então, já sai pouca gente. A segunda pergunta era que, durante o evento da PaiCon, que teve o problema com a Hidro Richards, muita gente discutiu porque era como se fosse algo grande mal-entendido e todo aquele debate do privilégio contra a minoria e tudo mais. E eu já vi gente argumentando em grupos de mulheres de programação que tentam incentivar a participação de mulheres que é importante, já que a gente tem a cultura estreita da gente masculina, forçar, além do que seria o equilíbrio, para diminuir a cultura de machismo até você encontrar um equilíbrio e voltar para um ponto mais igualitário. Eu quero saber se vocês concordam com esse ponto de vista. Eu não consigo. É assim, eu concordo que é uma questão bastante cultural. A sociedade brasileira, em geral, é uma sociedade ainda muito patriarcal. então, a gente desde muito cedo em casa mesmo, as mulheres são criadas para ir para a cozinha fazer bolo, para estar brincando de casinha, brincando de boneca, e os meninos o quê? Brincando de carrinho, videogame, essas coisas. Mas, por exemplo, na minha família, eles sempre me deixaram muito livres para aquilo que eu quisesse escolher. Então, eu acho que isso também contribuiu muito na escolha da minha profissão. E, por exemplo, quando o meu pai ou minha mãe comprava algum equipamento novo em casa, um videocassete ou uma televisão, eu era que ia instalar. Eu já pegava o manual, já lia, já ia instalar, já ia procurar cabo, se tivesse que procurar. E isso, assim, já na minha adolescência ou até antes. Então, assim, eles sempre me deixaram muito livres. Então, eu acho que isso também contribui. Quando você chega na adolescência e quando você passa por aquela crise de você não saber o que você vai fazer. Então, isso também, o ambiente familiar também é muito importante. No meu caso, também foi influência do meu pai positivamente para escolher a área que eu queria. O único preconceito do meu pai foi que eu queria a arquitetura. Ele, ah, não, mas a arquitetura é um negócio meio morto. E é engraçado, se você vê em alguns momentos, desculpe se tem algum arquiteto aqui, mas é porque é o seguinte, tem alguns momentos que eles falam, por exemplo, o ditador. É óbvio, todo mundo sabe que o ditador morreu. O ditador virou, ditador não é, como é que é? Datilógrafo. Morreu. Então, assim, eu acho que é muito do momento. Naquele momento, a arquitetura estava meio assim, balanceada, porque não era mais aquela coisa de papel, mas não morreu a arquitetura, não tem como mudar. Só mudou o jeito. Só que naquela época que eu estava entrando e eu queria arquitetura ou matemática, eu também entrei na ciência da computação por causa da matemática. porque aí meu pai falou, ah, então, você está esperando o NB aí nesse negócio de matemática, física, computacional, porque você não tenta fazer ciência da computação ali, que era um curso que ia encerrar no dia seguinte, a chamada do... Como é que chama isso? De inscrição? Não, é... Vestibular? Vestibular nem lembro. Mas, esse negócio... 2003, é, então. Vestibular. E aí, ele falou assim, ah, porque tem muita matemática, tem cálculo, álgebra, geometria, cálculo 1, 2, 3. Eu falei, ah, tá bom, vou entrar. E aí acabou gostando. Minha irmã sabia mexer em PowerPoint, essas coisas assim, de operar muito mais fácil a máquina do que eu. Um amigo meu sabia muito mais Linux na época. assim, eu falava, nossa, o que é esse pinguizinho aqui? Era feito o pinguizinho todo de letrinha ainda, assim. Não era o desenho, né, na época, assim, a máquina. E aí, eu fiquei, nossa, que legal, esse povo está, né, avançado. Coisa de um semestre ou dois, aí eu deslanchei, assim. Fui a melhor aluna das melhores alunas. Fui monitora por estar em destaque e ganhei desconto por causa disso, um descontão na faculdade. Então, assim, entrei por causa da matemática, mas meus pais me deixaram muito aberto, assim. Eu queria só saber se tem alguma coisa para arrematar, porque a gente está com o horário contado, mais um minutinho e a gente seca. Só um minutinho, meu nome é Ivânio, eu tenho quase 30 anos de TI. E só um depoimento aqui para fortalecer esse intento de vocês agora. A minha primeira professora no interior do Paraná, meu primeiro contato com informática lá no interior do Paraná, uma sedezinha pequena, foi com uma mulher. A minha mãe é outra pessoa que também é. Eu estou lá no MSN, o pessoal, pô, está falando com quem? Com a minha mãe. É com a sua mãe. Minha mãe já tem mais de 60 anos. E, se eu entrar no Skype agora, eu falo com ela de boa, ela é tranquilona, inteligente, mulher inteligente e tal. e me alegra ver isso. Eu participo de eventos, eu organizo eventos e a primeira coisa que eu vejo, cadê as mulheres? Putz, só três, só quatro. Isso me deixa chateado. Em 2010, eu fui numa W3C em Belo Horizonte, não sei se alguém teve a oportunidade, a metade das palestras era de mulheres. E uma das principais palestrantes veio dos Estados Unidos, uma brasileira, a senhora Planilha, não sei se alguém já ouviu falar, era até interessante, a professora do Matemática deve ter ouvido já. Ela é a Viegas, é a Fernanda Viegas. E a palestra dela simplesmente show, foi a melhor palestra de todo evento, tal, não sei o quê. Então, eu fico feliz em ver mulheres à frente de organização, que é difícil ter também, ainda mais numa área que a gente acha tão machista. Eu não acho, porque eu fui inserido na TI para uma mulher, sou militar, hoje eu tenho chefes que são mulheres, tenho subordinados que são mulheres, e eu procuro sempre inseri-las no contexto de trabalho. Então, a gente tem que mudar a cultura. Assim como as Forças Armadas vêm mudando a cultura já há 20 anos, e eu fico feliz por isso também, eu fico feliz de ouvir novas notícias, tipo, a Academia Militar das Agulhas Negras, a partir de 2016, vão receber mulheres. Pô, é combatente, é diferente a situação, e eu me sinto feliz em ver uma mesa dessa, e chamar pessoas que organizam eventos, chamar mulher para fazer isso, para dar palestra. Eu procuro lá, eu faço eventos lá dentro, eu vou trazer uma palestrante mulher. eu sempre procuro trazer alguém para ver se incentiva. Eu acho importante é isso mesmo, de você fazer esse boca a boca, sabe? A gente fez, enquanto organização, a gente fez para trazer palestrantes legais com o Rodolfo e outros internacionais, e pessoas na comunidade que a gente sabe, tentou a Pai Leires, mas foi uma infelicidade mesmo elas não conseguirem vir e serem representadas aqui a Pai Leires. E eu estava até vendo um dado antes de vir aqui para fazer o nosso painel, que a gente tinha, fui ver dados de mulheres nos outros eventos, teve 30% de participação de mulheres na Pai Con. Mas só, eu estava vendo nas notícias aqui, até divulgada pela Pai Leires da Pai Con desse ano, em março, fevereiro, em março que elas publicaram isso, que tinha só 10 palestras de mulheres, mesmo assim é muito pouco. E a gente ainda teve esse ano uma aqui, uma paetonista que é chave, para nós, que é a Tatiana, que também, da Globo, que não pôde vir. Então, assim, infelizmente tem isso aí. Mas, pessoal, agora a gente está no horário, infelizmente eu vou ter que encerrar. Então, eu agradeço a participação de todos, obrigado, espero que tenha sido interessante esse debate e ter trazido esses pontos que são críticos, assim, mas que um dia a gente consiga realmente encontrar a solução. Obrigada, obrigada a todos que estão à mesa. Quem quiser discutir, pode chamar ali fora, a gente bate um papo ali, legal. Obrigada, pessoal. Obrigada. 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 Obrigada.